Olá, aqui é o Louvo por smartphones e vamos ao nosso teste de câmeras Lenovo Z6 Pro, um aparelho bastante interessante pelo preço que tem, né? Mas antes da gente começar, algo de prática. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like que o vídeo é bom, depois você vai lá na descrição desse vídeo, todos os links da comunidade, cupons exclusivos do WhatsApp e do Telegram, irmão, são todos os cupons de todos os canais de cupons, num único canal, silencia que bagulho é doido. Nosso site de rifas, R$12,00, é a cota desse Lenovo Z6 Pro lá, um aparelho com 8GB de RAM, 128GB de armazenamento e com 855. Incrível esse preço dessa cota e o aparelho também tem um preço muito bom, eu vou deixar links aí com o melhor preço na descrição também do vídeo. Lembrando que o Realme 5 Pro também está lá, a R$10,00 a cota. E todos os links da nossa comunidade, lá no Telegram, compre venda nacional, grupo fórum se você precisa de ajuda, compre venda nacional, tem anúncio grátis. Nosso grupo de sorteios, brinde toda semana, totalmente de graça. No nosso Louco News, todas as notícias, num único canal de notícias. Meu irmão, os links estão aí na descrição, vê o vídeo tutorial e vem pra comunidade. Bom, seguindo aqui, vou contar pra vocês que eu gravei um vídeo antes desse, pra poder analisar e poder comentar junto com vocês. Olha as lâmpadas como estão, já tá caindo, já tá no final do dia aqui no Rio de Janeiro, né? Olha as lâmpadas como estão bem. Eu notei um problema nessa câmera frontal na gravação, que não notei na traseira, que foi uma variação, quando há uma variação de luz, há uma variação também na tonalidade da minha pele no rosto. No geral, né, há uma variação. Eu notei isso aí no vídeo que eu gravei, gravei justamente o vídeo de teste, pra poder comentar com vocês, pra chamar atenção até pra esses problemas, pra vocês verificarem. Já tirei todas as fotos que tinha que tirar, e a câmera frontal, a minha avaliação, é com uma boa câmera. O recorte do modo retrato fica bem legal, e é uma boa câmera pra fotografia, no caso, na faixa de valor que ele está, né? A gente tem que analisar, a âncora da análise é sempre o valor do produto, né? Do aparelho, e esse tem um preço muito bom. Talvez o melhor preço, com R$ 8,55, né? Ó, muito legal o balanço das cores, né? Mas essa variação, vamos ver se vai ter nesse vídeo também. Porque o vídeo, o primeiro vídeo de teste que eu gravei, ele teve essa variaçãozinha. Pode ter sido só uma questão de, tava um dia, foi mais cedo, tava muito sol aqui em Bangu, e entrando sol aqui por tudo quanto é lado, e ele, né, deu uma... O software não compensou. Vamos ver como vai ficar essa daqui, depois quando a gente colocar no aplicativo. A estabilização dela, até que se saiu relativamente bem, a gente sabe que câmera frontal, a estabilização não é ótica, né? Então, peca, normalmente, peca. Por isso é que as pessoas utilizam esses rimbos, né? Pra estabilizar, mas eu acho que tá até legal aqui pra mim. As cores ficam bem vivas, e as fotos ficaram legais. Não esqueçam, no final do vídeo, clipe de fotos. Bom, vamos me interromper aqui, e vamos voltar com a câmera traseira. Bom, voltamos com a câmera traseira, né? E o que eu vejo aqui é que a imagem fica legal. Há uma variaçãozinha de luz também, ao meu ver. Mas, quando eu gravei o teste, no teste, o que eu notei foi a estabilização. E eu chamo a atenção pra isso, que vocês vejam a estabilização. A imagem fica muito bonita, mas no teste, né, inicial, pra eu poder ter uma análise, um parâmetro, eu achei que não ficou legal a estabilização, não. Eu achei que a estabilização ficou bastante prejudicada. Lembrando que esse aparelho tem também uma câmera macro, né? E uma grande angular. E nós fizemos fotos utilizando essa câmera macro, também a câmera grande angular, como a gente faz. Vocês notaram? Deu uma, pelo menos aqui pra mim na tela. Não sei se no software compensou, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui pelo shopping. Vamos caminhar um pouquinho mais forte, porque eu achei, né, com esse problema da estabilização, a gente tem que averiguar. Lembrando que tá dentro do contexto. O aparelho tira muito boas fotos. O aparelho nessa faixa de valor, com esse hardware que tem, a gente também... Opa, agora aqui foi falta de luz no shopping mesmo. É uma piscada. A gente não pode também exigir, né? O que é uma Huawei com uma Apple oferece, né? A gente tem que tá dentro de uma realidade. Vou deixar vocês com um clipe de fotos, lembrando todos os links da comunidade na descrição do vídeo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri